Música Ele cruzou fronteiras para compartilhar aqui no Brasil experiências da resistência indígena da Amazônia peruana Um caminho de muita luta frente a histórica privatização da natureza Nesta edição do programa Extra Classe, a voz e a coragem do líder indígena Alberto Pisando Música Muito bem, eu sou do distrito de Balsa Puerto, uma comunidade nativa que se chama Irapay Isto queda na província de Alto Amazonas, região Loreto, Peru Muito obrigado pela convite, estou muito feliz de estar aqui no Belo Horizonte, no estado de Minas A gente é muito hospitalaria, é a primeira vez que estou aqui Música O que sempre me interessou desde muito criança foi a natureza Eu cresci no bosque, por isso é que há como um velho dito que diz Ninguém pode amar algo que não o vê, que não o sente Como eu o vivido, eu o visto, eu o senti a natureza É que comecei desde muito pequeno a respeitar essa natureza A tratar de convivir com essa natureza De forma que não se altera Estando na universidade, eu já manejava dois conceitos Que eram muito peyorativos para os povos indígenas Um, o primeiro conceito era o indigo O nativo O indígena Eu dizia, mas por que a gente não indígena, que não entende este conceito Dizem, ou seja, o chamam de forma despectiva Então, isso era um dos meus retos Ou seja, e lembro quando o meu pai me disse Hijo, vete à escola, aprenda a língua dos blancos Para que nos podamos entender como pensa o branco E nós também, através de você, poder dizer como pensamos nós Os indígenas Ou seja, eu traté de aprender o linguagem dos não indígenas Para poder socializar e fazer entender a outra parte Que é possível, sem tratar de avasalhar ou de atropellar direitos Porque nenhum ser humano, por mais pequeno grupo que seja Tinha o direito de pisotear, o direito de outro grupo Como me conheço, meus irmãos, pai, todos, o trabalho Todos nós temos, passando a chamamalonga É assim, todos nós temos a chamamalonga É assim, todo o tempo já está com a chamamalonga O que é o que é o que é o que é? Música El concepto cultural lo tergiversaron mucho, entender naturaleza, cultura, para mí era muy complicado. Entonces, tratando de entender esta filosofía que viene de afuera, que no es filosofía de los pueblos, de los pueblos indígenas, pero también me di cuenta que era la humanidad en su conjunto. Al final, lo que comprendí fue que no importa que sea blanco o negro o amarillo, o sea, de cualquier color, pero la esencia de seres eres ser humano, la especie humana única en nuestro género, en este planeta Tierra, que tiene capacidad de hablar. Música En el concepto de los pueblos indígenas, la tierra no se vende. Y esto es lo que no quiere entender el gobierno de García. Música ¿Cómo estás hermano? Muy bien hermano, ¿qué tal? Muy bien hermano, ¿qué tal? Muy bien, muy bien señor. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien hermano, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Si a nosotros nos vienen diciendo, hoy toma esta plata porque yo quiero entrar aquí para sacar el oro, la plata que está aquí en tu territorio. Para sacar la plata te darán plata por un momento, dos, tres, cinco años, después Então, seu rio contaminado, seu território contaminado, já não vai dar nada. Muerte. Isso queremos, irmãos? Não. Por que Alan Garcia quer vender nosso território? Por que não vende em seu palácio onde está? De aí que saque petróleo, de aí que saque minas, de aí que saque oro. Por que nos vende aqui a fregar a nós? Essa é a grande amenaza hoje em dia dos povos indígenas. De que seus territórios, suas aguas estão contaminadas e estão condenadas a morir. Por isso é que uma mulher indígena, Awa Jun, diz... Por isso é a que luchamos. Porque nos estão quitando essa água doce, nos estão contaminando essa água doce. Quem nos vai dar essa água? Nós estão contaminando o território onde sembramos ou cultivamos para alimentar a nossos filhos e alimentar a nós também. Quando esse território está contaminado e já não produz. E ao não produzir, já produz hambre. E os estados e o estado não estão na capacidade de subvencionar isso. Ele conhece a água do couture. Ele conhece, era uma acompanhada. Nino suspects, dois... Drimento certaines de locais, sonhartرا. Ele distribui qualquer pensar em nós. Não devia ser Broca para alimentar etweria do couture. Ele nosjam claramente. A CIDADE NO BRASIL 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 A Feroz investida do grande capital fez com que a resistência indígena seja tão necessária. Uma luta que atravessa séculos e que na atual conjuntura ganha ainda mais força. A CIDADE NO BRASIL 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 Quero saludar ao presidente da nossa organização nacional, o senhor Alberto Crisango Chota. Se faz um balance econômico, o que dá a companhia petrolera não é suficiente para a pervivência dos povos. Ou seja, não recebe nada. Llega a plata até os municípios, mas na realidade a comunidade não chega. O caso Trompetero, por dizer, é um caso onde está também a Plus Petrol, lhe disseram aos comuneros que lhes vão dar escolas, hospitais, bons colegios, hospitais para que possam curar as doenças. Entraram, já estão trabalhando aí durante quase mais de 40 anos, mas veam a esse povo que não tem boas escolas, não tem boas hospitais, e estão mais bem contaminados, têm plomo em sua sangue. Então, o reto é a luta. É assim, no Perú, no 2009, que rebasou o vaso do água, foi por o território e o conceito de bom viver. Aplausos 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 Assim como ele Decretou o estado de emergência Os povos indígenas Também vão decretar O estado de emergência Allí dentro de seus territórios O Comitê Nacional de Lucha Decidiu A declarar A nossos povos Em insurgencia Isto significa Que nossas leis ancestrales Passarão a ser Leis Obligatórias Em nossos territórios E que consideramos Uma agressão Externa a qualquer Fuerza que pretenda Ingressar em os mesmos Por que em América Latina E especificamente Em América do Sul Tienen que Aplicar Tienen que explotar Os recursos Como a eles A que eles Importa A contaminação Então A eles Vou Então Esse é o mensagem Que eu traigo Hoje em dia Eu acho que é possível Se nos unimos todos Que façam as coisas bem Podemos ser felizes todos E todos os seres humanos Estaremos salvando Nosso barco Nosso planeta Nosso barco O que é a sua vida? No meu povo, o conceito de Deus, Deus, se diz em espanhol, se diz Deus, pois tudo Mas em nosso povo diz, há três palavras Yuska, Nampirin, Wa'an Ou seja, Yuska que significa O máximo Nampirin, que significa vida a plenitude Vida que não se acaba nunca, eterno Ese é Nampirin E Wa'an significa O jefe de jefes, de todos, ou seja, do universo O que tudo pode, ou seja, são três palavras muito importantes Então, eu invoco isso cada vez que faço minha cerimônia de ayahuasca Invoco isso, dizem Masparin, dizem Yuska, Nampirin, Wa'an Masparin, Nampirin, Wa'an Masparin, Nampirin, Wa'an Obrigado Obrigado.